Oi pessoal do canal do avião, estamos mais uma vez aqui no aeroporto do Suracaba Estamos aí com mais um vídeo inédito para você aqui do canal do avião Olha só pessoal, não deu para pegar desde o começo da vinda dele, do passeio dele na pista Mas eu creio que valeu a pena, olha só, se ele está subindo vai ficar naquele rastro escuro de fumaça Não sei se é fumaça, mas é muito legal Combustível, mas é muito legal Aquela jogada para a esquerda É isso aí pessoal, esse vídeo e tantos outros você pode encontrar aqui no canal do avião Também aqui na nossa live, canal do avião, você entra aí, você pode estar encontrando E a gente vai aí procurando fazer o melhor e da melhor forma para vocês Beleza pessoal, então um abraço pessoal, até o próximo vídeo Eu vou passear um pouquinho aqui mais com o piloto E a gente encerra em seguida, valeu, até mais Tchau 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 Tchau